Olá! 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 Olá, meus caros ouvintes, minhas caras ouvintas. Que saudade, já tava dando saudade, semana passada não teve, né? Não teve, a gente tá tendo esse problema de intervenções de feriados, é... Eles conspiram contra o criador de mundo, não pode ser. Pois é, é o segundo programa desse ano, né? A gente tá no segundo programa desse ano, Amanda Reznor. Primeiro foi uma abertura fenomenal da Cláudia Lemes. Ah, é verdade, tivemos um papo com a grande autora de thrillers e romances policiais, a Cláudia Lemes, e agora estamos aqui no epicentro do caos tecnológico de São Paulo. Diretamente da Campus Party. Campus Party. E você vai poder ver depois o programa pelo YouTube, caso tenha perdido. Quem estiver ouvindo a gente hoje não tem live, a gente tá numa estrutura aqui super bacana, todo mundo vai ver, no aquário da Rádio Geek, é um prazer, é o nosso segundo ano aqui, né? Segundo ano, rádio oficial, Rádio Geek, rádio oficial da Campus Party, e a gente pode ter o privilégio de acompanhar diversos, diversas palestras e diversos estandes. Criaturas peculiares, a gente tem aqui um um cosplay rondando o nosso aquário aqui, um cosplay do noturno, eu ouvi dizer que é. Isso, o rabinho azul e tudo. É, então assim, vai ser até difícil a gente manter o foco aqui, porque é uma cacofonia, não sei, queridos ouvintes, queridas ouvintas, se vocês estão nos ouvindo bem. É muita situação, assim, quando passar uma cosplayer bonitona, o Oscar vai se perder. Não, se passar um cosplay no geral, assim, porque eu me encanto com essas figuras, que elas encarnam esses personagens. Ele já fica pensando no final trágico, dentro do Billy Negra 2. Aliás, está aqui, ah, bom, não dá pra ver agora, mas eu estou aqui acompanhado, trouxe o Billy Negra pra passear nesse, eu tô achando que os campuseiros estão muito felizes, muito empolgados com a vida, tá faltando um pouquinho de melancolia. Um pouquinho de dor, né, tristeza. Exato, assim, pra baixar um pouquinho, é. Tá muito vivaz isso aqui. Mas é verdade, minha gente, a gente tava com saudade de vocês, estamos aqui na Campus Party, é a décima primeira Campus Party, é uma honra pra Rádio Geek ser a rádio oficial do evento, né, esse evento que congrega tanta coisa, congrega tanta gente, tantas marcas, tantos, tantas tendências, eu fico impressionado. Exatamente, já que é pra falar de tendência no meio de um lugar cheio de inovação e tendência, o que que a gente vai falar hoje? A gente vai falar de uma tendência que talvez ali não, não tenha tanto a ver com tecnologia, mas que é algo muito atual, é, que é a questão da representatividade LGBT+, eu ouvi dizer que agora o mais, ele representa o que, representa o que é de queer, uma série de outros ali, outras denominações na literatura, basicamente na literatura de horror, porque explicamos aos ouvintes, né, eu escrevi, eu escrevo artigos pra Galileu, a cada quinze dias eu tento publicar um artigo solar colunista. Pode fazer artigos, e me chamou atenção esse fato de que a ficção de horror e de terror faz muito sucesso com o público homossexual, com o público gay e nós não temos a questão da representatividade, embora muita gente torça um pouquinho o nariz pra esse termo, que acha que é um termo politizado, mas é um fato, eu acho que assim, representatividade no sentido de dar voz a personagens, a temáticas. De existir a temática, né? Exato, de dar um relevo pra temática, mas não no sentido, ah, falta personagem gay. Não, você simplesmente inserir um personagem homossexual numa história, e como se, assim, pela parte humana dele, não pela orientação sexual dele. Então eu escrevi esse artigo pra Galileu aproveitando, foi, enfim, causou uma certa polêmica, eu vejo os comentários lá do post da Galileu, e na próxima segunda, no dia quatro, no dia cinco de fevereiro, dia cinco de fevereiro, eu vou participar de uma live às quatro horas da tarde, uma live lá na Galileu pra falar sobre isso, pra falar sobre o Billy Negra, que tem um personagem homossexual em outros contos também, o editor me convidou pra falar um pouco sobre isso, pra falar de horror em geral. Então eu convido todo mundo aí que tá ouvindo a gente já pra próxima segunda-feira. Então nós vamos falar sobre isso hoje, né, Amanda? Aliás, essa movimentação literária em torno do LGBT tem ganhado força já de alguns anos pra cá. Então, por exemplo, teve a organização da Tarja Editorial, que era uma editora de pequeno porte, que infelizmente não está mais entre nós, mas lá pra dois mil e onze, se não me engano, ela organizou a antologia queer, que teve mais de um volume, inclusive, e foi, assim, fez um estrondo, né? Poxa, que bacana. Antologia queer, mas ela tinha uma orientação de gênero, gênero, gênero literário, né? A gente tem que tomar esse cuidado. Sim, sim, a temática... Opa, mais um cosplay ali. Não sei o que é aquilo, mas parece saído de um filme do... esqueci, o Castelo de Shihiro lá, como é que chama? Do Totoro, Ayao Miyazaki. É o Walt Disney japonês lá. Esse eu não vi, só via foice quando ele passou. O pessoal do Anime Station pode me ajudar depois. Mas voltando, realmente, era temática, tinha que incluir o universo LGBT+, então, teve contos extraordinários e sim, contos que estavam tentando também debater a questão de preconceito, a questão de como a família se comporta em torno da libertação da pessoa mesmo, né? E aí, realmente, foi um movimento bacana. Então, agora, a gente tem esse outro movimento que é pela inserção do LGBT no horror, é isso? É, não chega a ser um movimento. Quer dizer, tem o termo queer horror, né? O horror queer. Queer como sendo o diferente, o estranho, como englobando seria ali um termo em inglês que englobaria toda, né? Eu posso estar também, eu tô falando... é legal lembrar disso. Não é o meu lugar de fala, né? A gente tem esses termos, assim, o lugar de fala que, teoricamente, quando as meninas do Guardiãs da Pipoca até debatem muito isso, assim. Eu, como hétero, né? Eu sou... não sou homossexual, tal. Tenho a minha orientação muito bem definida. Mas como é eu escrever um artigo sobre representatividade LGBT+, um horror? Eu fiquei um pouco preocupado com isso. Eu falei, será que não é o meu lugar de fala? Eu não sou parte desse público. Mas aí, o editor da Galileu, só pra contextualizar, que é homossexual, é tal, não sei o quê, ele criou ali... ele tem um movimento dentro da Galileu, que é o Gaylileu, que são lives... Gaylileu, também. É, e eu vou participar do Gaylileu. Mas ele me estimulou, ele falou, não, você tem que, do seu ponto de vista, partindo dos privilégios aos quais você tem acesso, você precisa falar sobre isso, trazer o assunto pra pauta. Então, foi nesse sentido, com muito cuidado, que eu resolvi falar. Então, tem o Queer Horror, né, que é o... esse horror queer. Eu preferi não adotar esse termo no artigo, porque eu acho que ele ainda é um pouco difuso. Assim, é o que são autores homossexuais ou LGBT+, produzindo, ou o que que é? São histórias que tenham matemática, qual que é? Ainda não tá muito bem definido. Mas nós temos, sim, nomes que, de certa forma, se enquadram ou puxam o carro no sentido da representatividade. A gente pode falar sobre eles depois. Olha, eu devo dizer assim, só na minha opinião, eu acho que, quando você começa a segregar muito, não é legal. Porque você começa a fazer o inverso da proposta de inclusão. Então, você quer incluir, você quer fazer parte, mas aí você fica se segmentando. Então, é meio que o oposto, né, de promover essa inclusão. E eu acho que se você cria... tudo bem o gênero queer, ok. Porque aí você tem uma temática bem definida, e você quer todos os contos dentro daquela temática. Você pode pedir uma temática, uma antologia de qualquer gênero. Você pode falar, eu quero contos só com indígenas. E aí você vai fazer contos só com a cultura indígena, por exemplo. E aí você não tá segmentando. Você tá só querendo promover uma reunião, um conjunto de contos com aquele tema. Agora, quando você cria um gênero, o queer horror... É, é algo muito específico e você, de certa forma, eu acho que você alimenta uma polêmica desnecessária. É que você acaba separando, você acaba dividindo. Por que que o gênero de horror vai ser diferente do queer horror? Você pode ser queer no horror normal, né? Exato, sim. Eu acho que é uma questão, por isso que eu não quis... Eu só apontei, falei, existe, né? Você tem matéria sobre, você tem listas no Goodreads. No Goodreads você tem uma lista, uma longa lista dos romances de horror, de queer horror mais assustadores. Então ali, aquilo serviu de base. Mas, por exemplo, tem histórias ali, o Books of Blood, do Clive Barker, do Livros de Sangue. Foi publicado no final dos anos 80, quando nem se sonhava com o termo queer horror. Então, é aquela coisa de você pegar ali uma história, algum livro anterior e colocar dentro. Eu não sou tão fã disso. Eu acho, sim, que a gente precisa colocar em debate. Sabe, que a gente precisa debater. Sabe, colocar o bode ali na sala. Ou, enfim, falar sobre isso porque, de fato, você tem pouquíssimos personagens. Mas eu tava olhando isso, pensando nos últimos livros que eu li, de horror e tal. No que eu tinha lido, eu falei, poxa, são poucos personagens mesmo. Não personagens gays, mas que eles são apresentados simplesmente como humanos. Como qualquer outro personagem, não é? Ah, nossa, esse cara chama atenção porque ele é gay. Não. Simplesmente ele está ali como qualquer outro personagem. Exatamente. Eu acho que isso que precisa ser levado em consideração. Exato. Não é promover a diferenciação. É explicar uma condição de uma pessoa que é normal, né? Ele é normal. Ele é como qualquer outra pessoa. Exato, exato. Vai passar por uma situação como qualquer outro. Exato. Independentemente da... Não é a opção, não. Da orientação. Da orientação. Olha, isso aí foi... Calma, cuidado com a palavra. Foi importante. Não, que o léxico a gente tem que tomar muito cuidado. Eu pedi uma revisão muito atenta do Natan Fernandes, do editor da Galileu. Falei, olha, porque você, ele tá... É o lugar de fala dele, né? Então, eu pedi pra ele, falei, olha, veja se eu não coloquei nenhum termo equivocado, tal. Porque tem muita reprodução automática de discurso, né? Então, ele falou, não. Ele revisou, fez lá uns comentários, só ele falou, ó, em algum momento aqui você usou preferência sexual. Isso aqui dá problema. Porque não se prefere ser homossexual. Não se prefere ser transexual. Não, você é, você simplesmente é. Sabe, isso aí, isso aí nasce com você, sei lá, isso aí aflora em você, né? Então, ele falou, toma muito cuidado disso. E foi, eu falei pra ele que toda a nossa conversa por inbox lá vai ser o meu manual de escrita. Eu vou imprimir, deixar ali, porque tem várias dicas muito importantes. Porque a gente precisa tomar um cuidado com isso, sabe? Sim, com certeza. Principalmente não sendo o nosso lugar de fala. Sim, agora só lembrando, mudando um pouco de assunto, que temos sim o sorteio que era pra ter sido... Sorteio não, o prêmio cultural dos dois livros do Martini com o Diabo. Sim, eles estão reservados. A gente ia comentar sobre isso na semana passada, que não teve por causa do feriado. E agora aqui durante a Campus também não vale. Então, essa semana que vem... Semana que vem, mas eu acho que a gente já tem um ganhador. Já temos, já mandaram mensagem no ato. A gente só ainda não entrou em contato, mas vamos entrar em contato. Então, desculpem-nos pelas demoras burocráticas aqui. Mas semana que vem a gente já tá divulgando o resultado, tá? O Martini com o Diabo chegará às devidas mãos, que acertaram. Eram os nomes dos serial killers que nasceram no mesmo dia que a Cláudia. Não no mesmo ano. Foi o Ed Gein. Como é, Cláudia? Ed Gein. Ed Gein. O Ed Gein e o outro. E o Peter. Foi o gordão maluco lá e o... Ah, não vou lembrar do outro. É com Paul, Paul, Peter. É com P. O outro é com P. Paul, Anderson. Mas já acertaram. Já acertaram. Valeu, gente, por participar. Foi muito legal o programa da Cláudia. E agora, deixa eu te perguntar. Dentro, então, do que a gente vê de LGBT na literatura, o que você encontrou de diferente do... Ou quando que foi a primeira, assim... Não sei no seu artigo, se você colocou. Qual foi a primeira aparição que se tem notícia? E como que isso foi evoluindo? Evoluindo. É que a gente falar de primeira aparição vai remeter a... A Bíblia. Não, não. A muito antes. Muito antes. A época. A época... A época de Homero. A tragédia de Sófocles, de Édipo, assim, que as histórias. Mas ali era uma concepção de mundo diferente. Sim. A polis grega era essa relação entre os mais velhos e os mais novos, né? Ah, sim. A própria história da educação. Exato. Aquela paixão que os mais velhos tinham pelos mais novos e tal. Essa relação era outra concepção. Mas falar... Não dá pra gente olhar com o ponto de vista de hoje, né? Do que representa hoje não ter esses personagens. Não dá pra gente olhar pra essas histórias. Mas estavam lá. Você tem questões... Você tem personagens homossexuais. Enfim, tem relações homossexuais desde essa época. Agora, pensando na questão do horror, a gente tem... A gente... Oh, o Coringa chegou aqui. Meu Deus. O Coringa e a Arlequina estão atacando o nosso aquário. E medo. Eles estão aqui atrás da gente. Quem não pode ver, vai ver pelo YouTube. Tchau, Arlequina. Nossa. Assim, a gente tem histórias muito importantes ao longo da trajetória. Principalmente da narrativa gótica. Lembrando um pouquinho que a narrativa gótica, a ficção gótica, é a raiz do horror. É a raiz do fantástico, na verdade. É o primeiro momento em que a literatura se desvencilha do realismo, de algo muito científico, pra trabalhar o imaginário. E a gente pensa no gótico, tudo aquilo que a gente lembra do gótico, daquela ambientação gótica, do castelo assombrado, dos personagens satânicos e de armaduras que se movem. Enfim, pensando na literatura gótica, que isso é final do século XVIII. Eu sempre lembro do Tio Patinha. Tio Patinha mesmo, do DuckTales, algumas coisas. Sim. Lembro do Scooby-Doo, não sei porquê. Também. Também, deles fugindo nas mãos, saindo de uma porta, entrando por outra, tal. São muitas referências. Mas a literatura gótica, há quem diga, eu li alguns estudos, que muitos autores, e pensa que essa época de Lord Byron, Lord Byron era o que você podia chamar, Lord Byron era um ultra-romântico. Ele era uma espécie de pansexual. Era o cara que... Cai pra dentro. Assim, era, transbordava amor. Era um cara que era um rockstar mesmo, ali, na loucura, no transe. E ele tinha muita, muita... Tinha muito amor a compartilhar e não sei o quê. Ele gostava do ser humano e não só do... Tinha muito chamego, né? É, muito chamego. Mas pensemos no Lord Byron como essa figura que desafiava padrões, né? Desafiava os padrões da época. Claro que isso não era, não vinha à tona, porque era crime. Podia dar muito problema, mas... Não, não, só não pensar nisso. Era crime, cara, olha isso. Era crime, Oscar Wilde. O Turing, gente, Alan Turing, que é o pai da inteligência artificial, ele foi quase preso por ser denunciado como homossexual. Você tem noção do absurdo que é isso? Pra gente, pelo menos atualmente? Isso, Alan Turing é começo do século XX, né? Sim, é recente. Recente, então. Mas o próprio Oscar Wilde, a gente já chega nele. Mas alguns autores, isso, estudos afirmam, né? Estudos sobre o gótico afirmam. Alguns, vários autores do gótico demonstravam características de não se adequar a uma orientação sexual. Só que eles jamais podiam, não em si encontram evidências disso nas biografias deles. Mas nas obras deles você encontra alguns traços. Por exemplo, o Matthew Gregory Lewis, que é o autor do Monge, acho que foi traduzido aqui, se não me engano, pela Pedra Azul Editora, alguma coisa assim. Que é uma história deível, cheia de reviravoltas. Tem a Freira Sangrenta, que é uma das figuras mais assustadoras da época do gótico. Ela persegue o Don Raymond lá e tal. Tem ali uma figura, uma personagem cujo nome eu me esqueci, mas que você não sabe exatamente qual sexo é. Uma figura um pouco vampiresca, mas não é assexuada porque é uma figura muito sensual. Então não é uma figura que não liga pra sexo. Como alguns vampiros, curiosamente, tem alguns vampiros que... Então você tem essa figura e você tem a figura da Freira Sangrenta, em vários momentos ela é descrita de uma forma meufálica. Se ela é apresentada com uma forma meufálica, arredondada, você vê ali a descrição do Matthew Gregory Lewis. Então você tem ali algumas... Podem ser evidências de que... Enfim, tinha uma simpatia por essas questões. Isso lá atrás, é tudo especulação. A Sympathy for the Devil. Sympathy for the Devil, é do... Então, esse seria um exemplo, né? Você tem outro, você tem o... Como é que se chama aquele outro? Me fugiu o nome, daqui a pouco volto. Outro autor do gótico também. Mas, indo um pouquinho mais pra frente, Carmilla. Aí sim, a Carmilla que é o... O primeiro romance mesmo, de vampirismo, antes do Bram Stoker, um pouquinho antes do Bram Stoker, do Joseph Sheridan Le Fanu. Também irlandês, como Bram Stoker, conheceu Bram Stoker. Mas ele escreveu Carmilla. É uma novela, na verdade. E a Carmilla, que é a personagem título, que é uma vampira de linhagem muito antiga, ela seduz a Laura, que é a narradora. E a Carmilla só seduz mulheres. Ela só enfeitiça e só ataca mulheres. Então, assim, ali você já tem a coisa conjugada de forma muito... Claro que não há o termo, ah, ela é homossexual. Isso não, 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 não. Simplesmente as coisas são apresentadas ali. A Laura tá enfeitiçada pela Carmilla. E as coisas se desenvolvem ali. Então, vai pra cena, bem antes de Drácula, bem antes de Anne Rice. Anne Rice, que nós sabemos ali, os vampiros dela têm uma conotação... Não é nem homossexual, bissexual, quer dizer, eles têm um... Aliás, a Anne Rice, ela tenta elevar o sexo a outro nível, né? Porque os vampiros da Anne Rice, eles têm uma... Eles têm uma... Como é que eu posso dizer? Uma intensidade mental, assim, tão ampla, que o sexo, ele fica sem graça, né? Então, quando eles estão nesse transe, que seria o transexual, eles entram numa conexão bizarra, porque eles não precisam usar os órgãos pra ter essa conexão, né? Sim, sim. Então, ela eleva o sexo a outro patamar. Isso pode ser com qualquer pessoa. Quando você entra nessa conexão, pode ser velho, pode ser jovem, pode ser mulher, pode ser homem, você tá ali naquele transe, né? Sim, eu acho que tem essa... Essa reflexão sobre... Ok, é uma coisa puramente carnal. A ligação, né? Que tipo de ligação, qual ela... Ela reflete sobre o amor, nesse sentido, né? Sobre o amor do vampiro, que é um amor que não se extingue, não pode se extinguir, ou, enfim, que perdura a eternidade, né? Então, você tem esses personagens, muito antes dela, você tem o Sheridan Le Fanu, Joseph Sheridan Le Fanu com Carmela, editado pela Hedra aqui no Brasil, recomendo, fácil de achar. E é muito interessante também conhecer uma história pré-Drácula. Todo mundo acha que Drácula foi o primeiro. Foi a história vampiresca, né? De temática vampiresca, a mais famosa, sem dúvida, um dos romances mais famosos de horror de todos os tempos. Mas antes você tem, tem alguns outros também. Você tem algumas histórias anteriores que tratam do tema vampireço. Mas Carmela é um exemplo bom disso. Se colocar em cena, não dá pra chamar de queer horror, entende o que eu quero dizer? Não, não, não. Não dá pra gente chamar isso, nossa, é de queer horror. Não, não é. É porque não era propositalmente... Claro que não, não é. Sim, sim, isso é... Carmela, se não me engano, é de 1886, eu não sei, eu posso dar os dados. Hoje não estamos com acesso à nossa... Mas talvez mesmo por isso fosse mais natural, né? A forma como é abordado. Sim, sim. Sim, em nenhum momento se fala, olha, tal, olha o choque, o escândalo que se causa. Lembrando que a Laura também é uma criança, quer dizer, é uma adolescente, né? Então a gente pode colocar outras coisas em jogo aí. Uma lolitinha. É, e a Carmela, ela se apresenta como uma jovem também. Ela se transfigura. E... E a gente tem no... Que foi, já estamos chegando no... Não, a gente vai fazer uma breve pausa comercial. Mas já! Oxi! Agora que eu tava esquentando pra falar do meu xará. Ele tava quase chegando no... O Oscar Selvagem. O Wild, é. Mas é daqui a pouquinho, gente. Breve pausa aqui pro comercial e a gente já retorna. E lembrando que você está na Rádio Geek. Apaixonados pelo que fazemos. Estúdio Móvel da Rádio Geek. Inovação e tecnologia. Para levar para você o melhor som, a melhor programação e a melhor cobertura diretamente da Campus Party 2018. Que tal estudar em uma faculdade que é referência nas áreas de TI, gestão e design? E uma faculdade que tem 98% de empregabilidade no mercado já no segundo semestre? Que tem aulas gravadas pra você assistir onde e quando quiser. Cursos com avaliações positivas no Guia do Estudante e Enadmec. e que você crie a sua própria startup no final do curso. Venha pra faculdade que vai mudar o seu futuro. Venha pra faculdade Impacta. Conheça mais em impacta.edu.br. Aqui, a tecnologia muda o seu futuro. WhatsApp da Rádio Geek. 11973136617. Cadeiras DT3. Ergonomia, design, conforto e garantia total. A cadeira gamer mais vendida do Brasil. O equipamento essencial para todos os seus games. Acesse www.dt3sportes.com.br e suba de nível. Rádio Geek BR.com.br Rádio Geek, a rádio oficial da Campus Party Brasil. Campuseiros do meu Brasil, já pensaram em como a Campus Party pode ficar ainda melhor? Difícil, né? Isso aqui é o paraíso mesmo. Agora, se você ama a galinha caipira, isso mesmo, galinha caipira. Temos uma grande novidade que vai fazer você pirar. Duvida? Eu tô falando do novo Cup Noodles galinha caipira picante. O sabor galinha caipira que você conhece agora com pimenta. E aí, vai encarar ou vai sair correndo? Se eu fosse você, abraçava a pimenta e pirava de vez. Cup Noodles, abriu, pirou. Rádio Geek. Computadores, Pichal Gamer, RTB, os melhores computadores gamer do Brasil só na melhor loja gamer da América Latina. Para mais, acesse www.pichal.com.br barra computadores. Peça sua música pelo WhatsApp da Rádio Geek onze nove sete três um três e eu errei em entonação. Onze nove sete três um três meia meia dezessete. Energia de sobra pra você resistir e seguir em busca do que realmente quer. Aqui na Campus Party, pode vir com o TNT. Além do regular, o TNT conta com sabores tangerina e maçã verde. E pra você que não quer sair da dieta, o TNT Zero Açúcar tem toda a energia do TNT com apenas onze calorias por lata. E na Campus Party, você ainda encontra o TNT Soundpack com quatro latas de TNT regular. E o melhor, ele ainda vira um amplificador de celular. Encare tudo que vem pela frente e bata no peito pra dizer pode vir. Olá! Voltou já? Queridos ouvintes, estamos de volta. Passou o intervalo comercial e eu tava ouvindo umas declarações bem... Olha, não fazia ideia que os caras ia me contar essas coisas não, hein? O que eu te contar? O que eu te contei? O que é isso, Amanda? O que acontece no intervalo fica no intervalo. Nossa! O que é? Desculpa, mas eu não aguentei. Você não aguentou? Vamos compartilhar? Declarações que só na segunda-feira você vai poder acompanhar. Ah, é verdade. Acompanha a live às quatro horas no site, na fanpage da Galileu. Na Galileu. Vou participar da Galileu. Galileu. Imagina as declarações do senhor Oscar Nestares. É, vou participar falando sobre LGBT mais no horror e falando sobre o Billy Negra também, falando sobre a criação. Porque eu tava comentando com a Amanda... Como você tem que se colocar no lugar, não é? Exato. Como a criação literária, principalmente a criação literária, acho que mais do que qualquer outra criação artística, modalidade artística, envolve você se colocar no lugar do outro. Você sentir pelo outro e com o outro. Ou seja, empatia e simpatia. Então, se a trama que você criou acomoda um personagem homossexual, não que você tenha que... Mas você tem que ser sensível a isso. Sim, você pelo menos, se você não puder ter experiência diretamente, tem que fazer uma pesquisa de campo. Exato. Entender como de fato, não só em relação à orientação sexual, mas eu leio muita coisa bizarra em relação ao uso de drogas. Então, assim, você tem que fazer um estudo de campo pra não escrever bobeira ou uma coisa que tá muito fora da realidade. Exato. Então, em geral, eu leio, sei lá, a pessoa quer colocar o uso de uma droga mais pesada, sei lá, heroína. Uma coisa que você não tem no Brasil. Então, é uma coisa que é mais difícil pra gente. Você vai ter que estudar documentários lá de fora, né? E realmente, se colocar no lugar de um usuário de uma coisa assim, intensa, é difícil. Você vai ter que fazer um belo de um estudo. Sim, eu acho que... Eu tive, felizmente, uma boa escola. Como a gente tava falando sobre essa trajetória, voltando um pouquinho sobre os autores, depois a gente chega, a gente retoma a questão da empatia, né? Sim. Da gente trabalhar isso de sentir pelo outro e se colocar no lugar do outro pra criar um personagem verossímil. Ou uma personagem verossímil. Lembrando do Oscar Wilde, a gente não pode falar sobre LGBT. Maravilhoso, eu adoro. Sim, a gente falando do retrato de Dorian Gray, lembrando que não é um romance só de horror. Ele é um romance que tem características, elementos do horror. Tem o grotesco, tem o suspense, tem uma ambientação soturna, tem, assim, uma construção ali dessa ambiência, tem o sobrenatural do retrato que... O retrato que envelhece, não ele, né? Então, nós podemos colocar, podemos olhar para o retrato de Dorian Gray como uma história que contém elementos de horror. E também de vaidade, né? Do egocentrismo. Claro, claro, claro. Porque o personagem... Do caráter humano. Sim, muitas nuances ali. A gente pode olhar para o ser humano de muitos pontos de vista diferentes. Lembrando a história, quer dizer, quem nunca leu o retrato de Dorian Gray, mas recomendo... Tem um filme também, muito legal. Tem alguns filmes, eu acho, até, né? É, mais de um, né? Tem mais de um, tem adaptações. Tem o Dorian Gray na Penny Dreadful, que eu gosto muito de como eles inserem. Depois o personagem, ele perde um pouquinho de substância, mas como ele aparece na trama do Penny Dreadful é maravilhoso. Porque ele entra mesmo como uma figura que paira sobre todas as outras. Muito acima de qualquer... De qualquer média, de qualquer padrão. Ele surge e arrebenta quando ele surge. Vai lá e conquista ninguém menos do que a... A... Putz, eu esqueci o nome dela. A Eva Green. A personagem da Eva Green. Que é... Ela é meio frígida, não liga pra ninguém. Ele aparece, ela fica caidinha por ele. Dorian Gray, que é um dandy, né? No livro. Ele é um dandy, aquela figura que gosta do supérfluo. Que gosta somente do supérfluo. Como a gente sabe, o Oscar Wilde, ele falava, na vida, só o supérfluo importa. Ele tinha esses pensamentos, assim. Quer dizer, de olhar pro mundo e falar, esse mundo não faz sentido, vou me arter às pequenas coisas que me dão prazer e Carpenoctin também. Então, Dorian Gray, ele vive com o Lord Wooten lá, que é o parceiro dele. Os dois vivem na boemia, na devassidão, enfim, festas e tal. É uma grande farra a vida deles. E tem o Basil Howard, que é o autor do retrato do Dorian Gray, que nutre uma paixão, não é explícita, é uma paixão implícita, mas que nutre uma paixão pelo Dorian Gray. Uma figura completamente apaixonante. Então, toda essa história, e como a gente sabe, ele pinta esse quadro, é o quadro que envelhece, quer dizer, é o quadro que guarda toda a decrepitude do Dorian Gray, o Dorian Gray permanece aquela beleza, chove, com aquela aparência fresca. Magnífica, é. E, e ok, essa, colocado em poucas linhas, esse é o enredo de um dos maiores romances da história da literatura. Só que o Oscar Wilde sofreu demais. Oscar Wilde se ferrou, porque ele foi julgado. Foi. Por conta de um, ele teve um amante que era alguém importante, filho de alguém importante na época da, na Londres, Oscar Wilde era irlandês também. E o pai desse, eu não me lembro do personagem, o pai levou ele a julgamento e depois de três processos, idas e vindas, ele foi preso. Só uma coisa, personagem real, tá? Não é personagem literário, não. Eu tô, eu tô confundindo aqui, tô tomando esse TNT pra já dar uma relaxada aqui, né? TNTzinho de maçã verde gostosinha. De maçã verde, eu tô dando, eu tô cafundindo um pouco com as coisas. Personagem não, figura que existiu. Foi processado e foi preso. Passou quase três anos na prisão. Aliás, ele escreveu um livro na prisão, né? De Profundis, De Profundis, magnífico livro. Um livro de, de confidências, de memórias e poesias, enfim, o livro... E daí que vem o ditado Amales que Vem para o Bem. Amales que Vem para o Bem. É daí mesmo que vem? Não, eu tô zoando hoje. Acho que não sei. Ele escreveu, ele literalmente falou pra não enlouquecer. Foi bom, no final das contas, ele produziu alguma coisa pra gente. Ele produziu alguma coisa. Ele falou que foi a imaginação que salvou ele, de fato. O problema é que não salvou por completo, porque ele saiu pobre, né? Foi à ruína. Sim. Alcoólatra e morreu na... É que, na verdade, fizeram tudo pra destruir totalmente a vida dele, né? Não é só a prisão. De resto, também tiraram... Foi difamado. E cercaram ele, né? Enfim. No meio literário. Só pra gente retomar como era complicado não só a questão de você se assumir com uma orientação sexual diferente, como também, às vezes, escrever sobre isso já poderia colocar você numa situação complicada. Sim. Escandaloso. Exatamente. Causou escândalo o retrato de Dorian Gray. A gente vai vendo o ressurgimento, né? Vai aflorando novamente isso na literatura quando a gente já tá ali no século XIX, se aproximando do século XX. E aí, inclusive, no Brasil, você começa a ter, depois do movimento hippie, você começa a ter inúmeros contos que abordam esse tema. Uma liberdade sexual ali nos anos 70, principalmente. Isso aí era uma... Foi uma ebulição, né? E aí a gente vai ter contos, assim, de crítica incrível e muito bem retratados mostrando a sociedade brasileira e como a sociedade brasileira reagia a isso. Sim, no momento de ditadura pensando nisso também. Inclusive, tem, por exemplo, tem um conto, lá nos 100 melhores contos brasileiros, né? Do século, você vai encontrar vários contos que foram escolhidos com essa temática e um deles são dois amigos que trabalham no mesmo setor. De quem é o autor, você lembra, não? Eu não lembro. Nossa, é muito autor diferente. Eu infelizmente não lembro. São 100, né? Mas é nessa coletânea, né? Mas, enfim, eles trabalham no mesmo setor, na mesma empresa lá e eles não sabem que eles, sei lá, teriam uma tendência. Na verdade, isso nunca fica explícito no conto. Eles são amigos, eles vão se aproximando por amizade e eles começam a desenvolver essa amizade e eles começam a perceber que sentem falta um do outro. Então, é um conto que não só explora essa questão da orientação sexual, como também explora o fato de você acordar pra isso. de uma coisa que tava adormecida em você, talvez por fatores sociais, morais, religiosos, né? Questão da família rígida e você só despertar isso tardiamente, né? Às vezes você até ter medo desse sentimento. Então, assim, são contos interessantes por quê? Porque além de você viver a pele, né? Ali do personagem, o que ele tá fazendo, você tem o contexto político, você tem o contexto da época, eles são demitidos por quê? Eles não têm nada, eles são amigos e são demitidos por uma denúncia. Então, assim, isso aqui mais perto da gente, nem tão distante aqui na década de 1970 e, assim, no nosso território, né? Há pouco tempo atrás a gente já via esse tipo de comportamento. Sim, é bom a gente lembrar também que recentemente tivemos indícios aí de um retrocesso às vezes, né? Não quero politizar, quero ficar longe de política, na verdade, assim, quem me conhece sabe que eu evito, assim, entrar na questão da ideologia. Embora a gente esteja falando de ideologia de gênero, eu tenho um pouco de arrepio, assim, em entrar nesse território. Eu tô falando sobre humanidade, eu tô falando sobre... Da literatura, né? A gente fala da literatura, né? A gente fala da literatura trata esse tema. Trata o ser humano, na verdade. O ser humano de uma forma em todos os seus aspectos, como a literatura condensa a vida. A literatura vai falar do cotidiano, do que a gente sente, do que a gente vive, né? Exato. Então, é natural que em alguns momentos que você tenha reações muito retrógradas a manifestações artísticas que, comparadas a algumas outras que aconteceram antes, são fichinha. Você colocar um cara pelado, sabe? Num espaço expositivo. Nossa, e aí um choque que isso causa. Tem aí uma certa... Uma polícia em relação a isso que eu acho é importante a gente debater, sim, a questão da representatividade porque a gente tá falando do humano. E a literatura talvez seja a arte mais humana que existe. Sim, e o que eu achei interessante nessa coletânea de contos desse livro é que ele ainda... Ele pegou realmente uma variedade muito grande explorando essa questão sexual. Então, tem, por exemplo, em um dos contos uma senhora que acolheu um menino e esse menino não se sabe de onde ele vem, não se sabe exatamente a idade dele, mas é adolescente, adolescente de provavelmente menos de 15 anos e ele já era transformista. E aí tem o filho dela que vive curioso em relação a essa figura, né? Porque sabe que é um menino, sabe que é um homem, mas a mãe às vezes virava e falava vai, vai lavar essa xoxotinha. E ele não entendia por que a mãe falava aquilo. Até que um dia o menino vai e mostra o que tinha debaixo do vestido, né? Então, assim... Mostra o documento ali. Mostra o documento. Pacotão da desgraça ali. É interessante você observar como que isso foi retratado na época, assim, com um olhar curioso e pra uma coisa que era totalmente diferente, totalmente o que é isso, né? E outro conto muito interessante também é de uma mulher que se relaciona com um mendigo na rua. Então, assim, é uma... Explorando a sexualidade realmente de vários ângulos. E, além disso, também mostra a mulher quando ela já... ainda não saia pra trabalhar. Ainda queria negócio da dona de casa e como era a sexualidade dessa dona de casa. Então, tem... Aí, eu acho que já é do Veríssimo. Não sei se é do Veríssimo. É... Quem estiver ouvindo a gente aí souber, quiser dar uma forcinha. Quisar dar uma forcinha. A gente está sem o WhatsApp da rádio hoje. Ai, gente, eu sou ruim pra gravar título perfeitamente. Eu lembro do contexto. Mas, assim, pornografia para uma dona de casa. Um negócio assim. Enfim, isso daí, então, é uma crítica contra a rigidez da época e contra a... contra essa moralidade da mulher não poder ter a sexualidade dela. Da mulher tem que ser uma coisa casta, pura, toda coberta, né? Então, nesse momento, a gente já vê que tinha um movimento no Brasil contrário a essa repressão, não só em questão de orientação sexual, mas em questão de você se prender, de você reprimir a sexualidade como um todo. Sim. Uma libertação mesmo. Sim. Sim, eu acho que é... Tem que passar por esse processo, a gente tem que passar por esse processo, passou por esse processo. Talvez seja importante retomá-lo. Mas, a meu ver, eu, assim, insisto que eu não gosto de fazer panfleto. Não vou escrever uma história que ela é panfletária LGBT. Jamais. se me disserem que eu fiz isso, eu vou contestar muito que não é meu objetivo. Agora, eu tenho o exemplo do Clive Barker, que, aliás, foi o prumo do... Foi o norte do artigo que eu escrevi, que ele faz isso magnificamente. Ele trata de representatividade LGBT na literatura de horror de uma forma humana. Humana mesmo. Quer dizer, ele não faz alarde daquilo, não é um personagem tal, gay, não é algo, assim, com essa orientação específica. Não, ele insere nos personagens dele no hall de histórias, de contos, de fantasia, livros de fantasia pra crianças ou jovens adultos. Tem personagens sem gênero definido, paiopado e mágica, que é uma figura maravilhosa, um ladrão, uma ladra. Você não sabe direito, não tem. Mas você tem casais homossexuais, o conto mais belo do Clive Barker, que é o Nas Colinas das Cidades, eu acho, né? Adoro esse conto. É um casal homossexual em lua de mel na Tchecoslováquia e acontece alguma coisa ali que é estarrecedora. Então ele coloca ali os personagens, ele coloca essas figuras como quaisquer outras. Elas estão nas histórias como um negro está, como um branco está, uma mulher, não sei o que, uma criança. Está todo mundo no mesmo caldeirão da ficção dele. Só que elas estão ali, elas têm voz, elas se manifestam, elas são vilãs, elas são heroínas. Então isso para mim é o norte, sabe? Ah, nossa, vou escrever? Não. Tem uma história que eu escrevi que chama Carne e Triunfo, que é de um, é um travesti, que é um faxineiro, um diarista, numa academia. Aliás, um dos contos que eu mais gostei. Esse? Esse, é. Do horror adentro, né? Do horror adentro, é. Ele, aí sim, quer dizer, o fato dele ser um travesti tem a ver com o desenrolar da história. Mas aí é um libelo mesmo, não é um panfleto, mas é um libelo de uma catarse ali que ele precisava viver num contexto de muita repressão mesmo. Mas eu acho que assim, o norte, para mim, um exemplo disso em horror é o Clive Barker. Porque ele simplesmente dá voz aos personagens e coloca em cena. E faz isso de uma forma, sendo o Clive Barker homossexual. Aí é o lugar de fala dele. E, inclusive, a gente tem aí, podemos esperar mais um conto seu com... Sim, com a temática, com a temática, com o personagem, sim. LGBT. Sim, sim. O conto, eu fiz essa viagem recente para a Jamaica e a Jamaica me marcou demais a ponto de eu voltar querendo escrever um conto a partir de algumas coisas que aconteceram ali. E sim, é um conto que também a questão, é um casal homossexual, de garotas, lésbico, e isso, o fato de elas serem lésbicas interfere na história. Quer dizer, aí também é uma... tem a ver com o desenrolar da história. Mas, sim, sim. Eu adoro, assim, colocar... Mas a questão que a gente estava falando de se colocar no lugar do outro, sempre com algumas... Um estudo de campo. Exatamente. Vamos pesquisar como elas fazem, como elas transam, quais são as sensações, porque é difícil ter essa sensação. Muito difícil. Agora, se vocês também estiverem interessados, gostam de leituras dentro de... com essa temática no geral, tem um conto meu também, O Mal Invisível, que pode ser lido gratuitamente na antologia Noite à Deriva. Delícia de antologia. procurar Noite à Deriva em PDF, você pode baixar, tem no AdPad também. Se quiser dar uma lidinha. E antes que vocês me perguntem, o Mal Invisível não é a orientação sexual, tá, gente? O Mal Invisível... Isso pode ser um nome que dá a pensar, é outra coisa. se refere a outra coisa. Eu acho que... É, eu acho que assim, são... como a gente estava falando, tem temáticas, contos com temáticas LGBT, então, por exemplo, esse chama Depois da Brisa, o conto. Ele tem uma temática LGBT, não só tem personagens, mas ele tem uma temática que ele é calcado em cima do fato, ele é construído em cima do fato dela serem homossexual a narradora e bissexual a companheira dela. Num país em que a homossexualidade não é bem vista, na Jamaica. Isso é real, assim. Isso é real, é um fato. A Jamaica é um dos piores países, você pode procurar qualquer lista, piores países para gays, para LGBT viajarem. É a Jamaica, eu descobri depois. Porque tem uma série de questões lá, a polícia não coíbe crimes contra homossexuais, eles não vão atrás de crimes que são cometidos. a religião, a cultura rastafari, eu posso levar umas pedradas por dizer isso, mas eu li sobre, a cultura rastafari não endossa muito a relação homossexual, então tem todo um contexto um pouco perigoso. E aí é em cima disso que eu escrevi o conto, não com juízo de valor, não é um está errado, o outro está certo, não. Não é nada disso. É simplesmente uma história que envolve essa questão. É uma história que envolve essa questão, não tem meu julgamento ali. Eu não, acho assim, a literatura ela não serve para dar uma lição de moral. Você pode ter uma tese apresentada ali, mas não é uma lição de moral. Aliás, mais uma vez, tendo o prazer de ler antecipadamente, muito gostoso viajar pela Jamaica mesmo sem ter ido até lá. Sem ter ido até lá, é verdade. Amanda, para quem não sabe, nós dois somos beta um do outro. Só que a Amanda tem sido muito mais beta minha do que eu dela. É porque eu estou demorando. Está demorando, porque esse Castelforme aí, minha gente, eu sei que vocês leitores de Amanda Hesnor, vamos pressionar mais aí. A gente estava falando de questão de pesquisa, etc. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Vou falar uma coisa para vocês. Se eu não estivesse pesquisando, eu estou lendo Asimov, eu estou lendo Hussley, eu estou lendo o 1984 do Orwell e eu falo, se eu não estivesse lendo tudo isso, eu ia estar com uma base muito fraca para produzir ficção científica, porque eu sou da área de literatura, fantástica, né? Então eu sempre estive lá fantasticamente escrevendo. Agora, quando você quer uma coisa futurista, você precisa ter um embasamento científico. Você precisa não só ter um embasamento de ficção científica, como também de movimentações políticas. Querendo ou não, precisa ter essa movimentação. Claro, as implicações políticas. Sim, para explicar como é que o mundo está se organizando. Mas eu estou ouvindo isso aí, ó. Não, desse ano não passa, desse ano não passa. Fevereiro já. Amanda Hesnor, fevereiro, não vejo você. Mas é isso, gente, o que a Amanda falou agora se aplica a questão da representatividade. Ela está pesquisando muito para escrever ficção. E, bom, a gente tem que dar voz a esses... Eu posso falar assim, não chega sem spoiler, mas vai ter essa questão de orientação sexual, e não só da orientação sexual, como também uma nova organização de relacionamentos. Porque existe uma revolução que já está acontecendo. Olha que interessante. E o futuro vai se mostrar. Mas é uma organização que ainda é difícil na nossa cabeça. como que a sociedade vai ficar, né? E é outro ponto que eu vou atrapalhar no caso de euforço. Sim, porque a gente tem que lembrar também que as novas gerações... Eu tenho 37 anos, mas se alguém disser que eu falei isso, eu vou negar até a morte. Tenho 37, a Amanda tem uns 20 a menos. Mas assim, as novas gerações, realmente as novas, geração Z, elas não olham mais tanto para a questão de gênero, sabe? Eu vejo cada vez mais pessoas que gostam de personalidades e não de gênero. Não só questão de gênero, questão de se anelar uma pessoa só, né? Você tem uma liberdade de expressão. Isso aí é fisiologicamente errado. É o que eu falo, né? É uma discussão que vai longe. A gente não precisa... Você não precisa ficar cercando o seu carinho com uma pessoa só. Seja carinhoso com todo mundo, ame todo mundo, todo mundo merece amor. Seja baironiano, exato. Inclusão, gente. Vivemos momentos de inclusão, não de exclusão. Inclusivo, não exclusivo. A gente está falando de inclusão, não panfleto político. A gente está falando de incluir. A gente está falando de abraçar todo mundo, de ser feliz. E colocar na história. Exatamente. É meio hippie, mas é necessário, porque é isso que vai salvar a gente. Muito hippie, né? Hippie tecnológico agora. É isso que vai salvar a gente. Mas é isso que vai salvar a gente. Eu acho que essa... Não é... Eu vi muitos comentários depois que foi publicado o artigo na fanpage da Galilê. O pessoal lê LGBT. Assim, não lê. Não lê o mesmo artigo. Mas lê LGBT já associa com o partido político. Isso é muito louco, sabe? E eu lembro, assim, que eu tenho ojeriza a discutir isso na literatura. É, não, gente. Claro que, assim, política é óbvio que a gente tem que se debater. Mas você não possa fazer isso, né? Mas eu acho que para fazer isso, então, você tem que ter um estudo redobrado. Porque aí você vai ter que colocar uma opinião que não está só falando de você ou do seu conto. Você vai colocar uma opinião que está falando de uma sociedade toda, né? Você vai assumir uma agenda que não é só a sua. Exatamente. Aí você tem que tomar muito cuidado com as suas palavras porque senão você pode estar sendo extremamente injusto com um determinado grupo, né? Exato, exato. Então, eu acho que no nosso trabalho como escritores, como leitores também, cabe a nós o seguinte. De novo, a questão da política eu rechaço na literatura, na produção literária, porque eu concordo com o Stendhal que falava literatura é como... Política e literatura é como um tiro no meio do concerto. Não tem nada a ver com nada, assim. Um monte de gente vai discordar e eu acho, assim, que a gente tem que simplesmente colocar em cena. A gente tem o mundo, o mundo é... O mundo está se abrindo a... Está se abrindo a todos, ao público LGBT, ainda que aos trancos e barrancos. Nós temos essas novas gerações que têm outra visão e isso precisa ir para a literatura. Exato. Agora, existe, sim, determinados movimentos políticos e democráticos que vão para a literatura, mas aí é uma coisa que a gente identifica e, às vezes, fica tão na cara que aí fica chato porque parece que você está lendo uma coisa didática para te mostrar o caminho, né? Exatamente. Quem lembra de proselitismo é o cara tentando te convencer de uma religião ali com forma sutis ali. Ele vai... Não, olha, gente, vamos fazer isso, isso aqui é o certo, olha que bonitinho, né? Mas então é isso, gente, estamos chegando ao final. Estamos chegando ao final, o papo foi bom, estou tomando aqui meu TNT, de maçã verde, está acabando o dia. Agora é hora de recente cargar a garganta e ir para o lado B da Campus Party. Vamos ver os campuseiros ali, eu vou pular no meio das tendas lá, jogar bile negra em todo mundo. Ele disse que vai fazer uns estudos de campo aqui hoje. Fazer estudo de campus. É estudo de campus, é isso aí, pessoal. Você está na Rádio Geek, apaixonados por todo mundo. Por todo mundo, sem importar o gênero. Estúdio Móvel da Rádio Geek, inovação e tecnologia.